E aí galera, no vídeo de hoje temos as evoluções físicas mais absurdas do futebol. Não se esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal. Antes de mais nada, você já deve se imaginar as dificuldades para ter um bom físico, o que um jogador de futebol se dedica realmente na sua qualidade física. Ter um físico bem desenvolvido em qualquer esporte que seja, vai te ajudar a ter uma performance absurda. Cada pessoa possui sua evolução física. Isso demora muito tempo, é um trabalho árduo. Por conta disso, eu não listei aqui quem teve a melhor evolução ou pior. Eu quero que vocês digam aí nos comentários quem vocês acham que teve a melhor evolução física. Nada mais justo que começar com a evolução absurda do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo era muito criticado por ser um jogador franzino e muito magro. Ele percebeu essas críticas e não eram mentira. Ele sabia que precisava evoluir. Então ele fez o possível para evoluir fisicamente, desde treinar escondido na academia do Sporting, o seu primeiro clube em Portugal. Cristiano Ronaldo até treinava com balde de água e peso no dormitório do clube. O fato mais impressionante sobre Cristiano Ronaldo é que quando a gente envelhece, a nossa musculatura acaba sendo prejudicada. A tendência é perder mais músculos ou deixar de ganhar conforme envelhecemos. Só que no caso de Cristiano Ronaldo, ele mantém um físico acima da média dos jogadores mais jovens que ele. Algo que é muito improvável no esporte. No início de sua carreira, Cristiano Ronaldo pesava 70 quilos. E atualmente, com 1,87 de altura, ele pesa 84 quilos. Embora boa parte seja de massa muscular. Realmente uma evolução absurda. Na sequência, temos a evolução do Adama Traore, jogador do Wolverhampton da Inglaterra. O fato curioso referente ao Adama Traore é que ele não treina com peso. Ele simplesmente faz o treino normal dele. E seu físico é resultado de fatores genéticos. O Adama Traore é um jogador espanhol, possui descendência africana. E muitos atletas do continente africano possuem realmente físicos acima da média. Devido a fatores genéticos, como um tipo de fibra que beneficia o ganho de massa muscular. Mas o fato que mais impressiona é que ele possui uma velocidade absurda. Ele já chegou a atingir a marca dos 37 km por hora. Na sequência, temos a evolução do Alphonse Davies, atual jogador do Bayern de Múnich. Davies nasceu em um campo de refugiados e precisou fugir da sua terra natal durante a Segunda Guerra Civil na Libéria. Mas não vamos falar sobre esse assunto, porque isso é assunto para um próximo vídeo. O garoto de apenas 19 anos é uma das maiores promessas do atual futebol. Com 1,81m de altura, no início da sua carreira em 2016, ele pesava 69 kg. E atualmente no Bayern de Múnich, ele pesa 76 kg. Uma evolução muito grande em um tempo curdo, mas sempre mantendo as suas características de velocidade e agilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o seu like e ativar as notificações.